Me chamo Daniel, sou da cidade de Manaus. Doutor, existe alguma posição melhor para a coluna na hora de dormir? Oi Daniel, a sua pergunta é muito boa porque muita gente tem essa dúvida e muitas pessoas acordam com dores porque dormem de mau jeito. Então vamos lá, a primeira regrinha é, é melhor sempre dormir de lado, ou para o lado direito ou para o lado esquerdo, aquele que você se sentir mais confortável. Use também um travesseiro para você apoiar a sua cabeça e esse travesseiro ele não pode ser nem muito alto nem muito baixo. Quando você estiver deitado, se uma pessoa for olhar você deitado na cama, a sua coluna cervical, o seu pescoço precisam estar alinhados com a cama, nem muito baixo e nem muito alto. Eu também recomendo que você use um outro travesseiro, um segundo travesseiro entre as pernas. Dessa forma o seu quadril e os ossos das pernas ficam também mais alinhados. E por último, evite dormir de bruxos. Essa é sem dúvida a pior posição para a gente dormir. Oi, eu me chamo Cristiane Pamponet. Doutor, eu queria saber por que as pessoas reclamam tanto de insônia a partir dos 50 anos. Oi Cristiane, um grande abraço aí para a Bahia. Essa queixa realmente é muito comum, parece que após os 50, muitas pessoas se queixam de insônia. Isso ocorre por vários fatores. O primeiro deles é que a partir dos 30, 40 anos nós começamos a diminuir a produção de um hormônio muito importante no cérebro chamado melatonina. Você já deve ter ouvido falar, a melatonina ela ajuda a induzir o sono e também deixar com que a gente tenha um sono mais contínuo e mais profundo. O segundo motivo, e falo especialmente para você que é mulher, é que as mulheres depois da menopausa também tem uma piora na qualidade do sono. Isso ocorre em função da diminuição dos hormônios produzidos pelo ovário. E também vou dar mais algumas características do sono nessa idade. O uso de medicamentos, algumas dores no corpo ou talvez necessidade mais frequente de acordar para urinar também podem atrapalhar o sono das pessoas nessa idade. Olá, meu nome é Carla, eu sou de Joinville, Santa Catarina. E a minha pergunta, doutor, é, eu raramente fico doente e acontece o mesmo com a minha família. Eu gostaria de saber se isso é genético, é hereditário, se tem alguma relação. Oi, Carla, tudo bem? Um grande abraço para Santa Catarina, eu sou aí da sua terra também. Que bom, né, que você nunca fica doente, isso é uma grande bênção. E tem sim um componente genético. A gente sabe que a genética, ela é responsável por em torno de 20 a 30% da nossa saúde, da nossa longevidade. O restante, 70, 80%, tem relação com os nossos hábitos. Então, existem sim pessoas e famílias que parecem que receberam um presente de Deus, uma genética privilegiada com um índice menor de doenças. Então, isso sim tem uma boa relação. E outra coisa que eu vou te dizer, nós não herdamos dos nossos pais apenas a genética, nós também herdamos os hábitos. Então, muitas famílias têm menos doenças, porque o grupo familiar, as pessoas da família vivem uma vida saudável, têm uma boa alimentação, praticam atividade física e por isso também elas têm menos risco de adoecer.